Pão nelas, Pão nelas, Pão nelas, Pão nelas Pão nelas, Pão nelas, Pão nelas, Pão nelas, Pão nelas, Pão nelas Pau! Favela! Eu sou da favela, ela é lá do Parkway Eu na rua de terra, ela nas V4 Dubai Eu não corri na quebra, é lá nas aulas de inglês